Walmart, Vineland 35 dólares o Mickey gigante mas não é o da Disney oficial 18 Camiseta de 3 dólares, escrito Orlando Camiseta de 3 dólares O tecido, a qualidade dele é meio duvidosa carrinho de 26,87 falei que eu ia comprar um carrinho pra Sarah? não, eu não gosto de carrinho olha que legal, pra brincar na areia de criancinha nossa de praia aqui nem tem praia é 7 dólares o sapatinho de praia de parque aqueles parques naturais 7 dólares tem um monte tem de 4,98 também então não compro de 7 óculos 10 dólares óculos eu acho que eu vou lá hoje no Outlet devolver o meu que tá nessa cabeça é 19,77 o liquidificador óculos a mala a mala não fui eu mala 39 dólares essa mala pequenininha 7,4 essa é e filha chama ah tá óculos olha essa aqui acho que tá 59 hummm não não 59 é essa é essa é é o meu ó 59 é essa olha amor 59 é essa ou não é 79 não 59 ok esse é 79 ou 59 Esse é o que? Esse é o que? Esse é o que? É, o que? É, o que é o que? Ah, é bom, gente. Sim. Obrigada. Você está bem. Você está bem. Você tem uma mala, né? Forçadinha. Dá uma olhada. O que você acha? Se bem que aquela do Outlet era 85, né? E era bem maior, não era não? Aparecia. O chacajado não tinha? Tinha. Ah, é 49? Não, essa é 59, ele falou. A verde. Mas é menor. Pega pra você ver. Menor? É, menor. E essa daqui que ele falou que está 59? Talvez seja essa. Ah, essa parece plástico mesmo, né? Parece molho. Não parece polho carbonato. Essa aqui só tem a opção de cadeado. Mas o tecido não é bom. Rasigante. Tem que ser polho carbonato. Colho e parecido. Então nada feito. Eu queria jogar uns brinquedos depois. Ah, é. Esqueci. Já esgotou. Esgotou, só chega. Mas eu quero ver. Ver. Ok. Olha, mãe, que pequenininha. Amor, eu vou ver pra lá, tá? Essas daí não são como eu queria. Guarda. Olha. Olha o top-power da Black Friday. Continua na promoção. 7%. E aí, vamos jogar uns sinuquinhos? Olha. Ó, o carrinho da Black Friday. Olha aqui. 99 dólares. 99 dólares. Olha aqui. Olha aqui, ó. A carruagem da Cinderela. A carruagem da Cinderela. Mãe, a gente quer virar? Não tem feito. Bom, filha. Ai, eu quero não passar. Porque aí ela não vai. Mãe, vamos ficar vendo aqui? Não. Mas eu quero ver depois, tá? Só ver. Vamos. Vai acompanhar o travesseiro. Não vai acompanhar o travesseiro nenhum. Olha o que é aquele travesseiro, mamãe. Enquanto é dourado, também pode ser... Prata. Ó, quanto que é o cobertorzinho? 9,96. Olha a mágica. Olha a mágica. Estão vendo a... Vamos aí, marca a mágica. Ó, enquanto é... É, prata pode ser... Isso é churras, é claro. whoever escolhe as redesicionales... nós vamos lá! Vamos lá, vamos aqui,� mudanças e vizivalos. R$ 2,98 em frente. Jogos na promoção. 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 Jogos na promoção.